Você está ouvindo o devocional diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 14 de janeiro Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 15 e 17 A Bíblia é centrada na aliança. Ela consiste no Antigo Testamento ou Antiga Aliança e o Novo Testamento ou Nova Aliança. A palavra inglesa Covenant, utilizada mais de 300 vezes na Bíblia em inglês, vem do termo latino Convenire, que significa reunir. Pressupõe que duas ou mais partes se unem em um acordo que inclui promessas, estipulações, privilégios e responsabilidades. Uma aliança é um acordo entre as partes que as obriga a certos atos em nome uma da outra. Quando a Bíblia fala de aliança, refere-se principalmente a Deus fazendo uma aliança com o homem. Deus é um Deus de aliança. Ele lida com o homem de maneira pactual. Uma aliança bíblica é um acordo entre Deus e o homem que estipula as condições de nosso relacionamento com ele. A aliança entre Deus e o homem, que é comumente chamada de pacto das obras, quase nos salta aos olhos em Gênesis 2, 15 a 17. Embora a palavra aliança esteja ausente, todas as partes essenciais de uma aliança estão aqui. O Deus soberano e Adão, ainda sem pecado, representando toda a humanidade, são as duas partes do pacto das obras. Versos 15 e 16 A condição da aliança das obras é a obediência perfeita. Verso 17 Deus oferece um teste ou estipulação clara. Gênesis 2, 16 diz Nesta aliança, Deus promete vida. Ele graciosamente recompensará a obediência colocando um sinal de sua promessa na árvore da vida. Gênesis 3, 24 A penalidade pela violação dessa aliança é a morte, morte física do corpo, morte espiritual da alma e morte eterna da alma e do corpo no inferno, que é a punição final pelo pecado. Gênesis 2, 17 Tal punição é justa porque o pecado é ofensivo a um Deus infinito. O pecado é uma ofensa à majestade infinita. É desprezo pela autoridade infinita, abuso da misericórdia infinita e desonra a excelência infinita. É uma afronta à santidade infinita, uma censura à glória infinita e um inimigo do amor infinito. O Espírito Santo convenceu de seu estado perdido perante Deus? Você se identifica com Adão em sua queda trágica e se vê como um quebrador da aliança? Por conta disso, você se refugiou em Cristo e no pacto da graça? Você ouviu o devocional Leite e Mel? Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto